Então, bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso terceiro workshop do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica. Hoje vai ser a apresentação de trabalho científico dos discentes do nosso programa e, inicialmente, eu vou ser o responsável ou mediador para conduzir essa apresentação aqui. Na verdade, serão três apresentações, onde cada apresentação vai durar dez minutos, uma pausa de cinco minutos para admissões e, na sequência, mais outra apresentação e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos dar início à apresentação com a nossa aluna Isabel, Isabel Cristina Pinheiro de Góes. Ela é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Rural do Semiárido e, atualmente, é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. A temática que ela vai tratar, o título é Análise Técnica Econômica da Inserção de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede em Prédios Públicos, um estudo de caso na UFESA Campus Mossoró. Então, Isabel, você tem dez minutos e, assim que acabar a apresentação, eu passo a palavra para a plateia. Ok? Então, fique à vontade e pode conduzir sua apresentação e apresentar o slide. Obrigada. Eu vou colocar aqui para apresentar. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está ok? Está, sim. Pronto. Vou colocar aqui para apresentar. Me confirma se vocês estão vendo a apresentação já? Eu estou vendo. Estou. Pronto. Então, como o professor Humberto falou, meu trabalho trata-se da análise técnico-econômica da inserção de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede em Prédios Públicos, no Instituto de Caso na UFESA Campus Mossoró. O meu orientador é o professor Edmargo e a minha co-orientadora é a professora Fabiana. Quanto à organização do trabalho, será feita uma breve introdução, nós temos os objetivos desse trabalho, uma contextualização, uma breve contextualização no referencial teórico, a metodologia e os restos esperados. Bom, então, a energia solar fotovoltaica no Brasil, ela apresenta-se como uma fonte bastante promissora, porque além de ser uma fonte limpa e renovável, as condições climáticas, as características climáticas do Brasil favorecem a inserção de tecnologia. Entretanto, os investimentos governamentais, eles aconteceram muito tardiamente. Isso fez com que os custos dos investimentos nessas tecnologias fossem muito altos, se tornassem muito altos. Quanto ao setor público, existe uma questão que é particularmente importante, e se trata dos gastos, dos altos gastos com o consumo de energia elétrica. De acordo com Silva, em 2017, esse valor foi de mais de 2,1 bilhões de reais, e só nas universidades esse valor foi acima de 4 bilhões de reais. Nos prédios públicos atendidos em média tensão, apesar de já existirem alguns avanços quanto à implementação desses sistemas, existem ainda algumas particularidades que são pouco abordadas, que são relativas aos sistemas fotovoltaicos gerarem energia no horário fora de conta, que é quando o valor da tarifa compensada é menor. Então, se faz necessário entender até que ponto a instalação desses sistemas são viáveis e quais seriam as barreiras que existem atualmente, as barreiras técnicas, as barreiras econômicas e as barreiras regulatórias para o consumidor que é atendido em média tensão, é para implementar esses sistemas. Então, diante desse cenário, o objetivo geral do trabalho é fazer uma análise técnica econômica da inserção dos sistemas fotovoltaicos em prédios públicos atendidos em média tensão, e para isso vai ser realizado um estudo de caso na UFESA, Campus Mossoró. A UFESA se destaca por ser uma universidade com muitos prédios instalados, se destaca por ser uma das maiores no âmbito público. Então, para fazer a análise técnica, vai ser feita a avaliação do desempenho das usinas que já estão instaladas no prédio e para isso serão aplicados os índices de mérito. Além disso, vai ser avaliado o impacto da inserção desses sistemas nas despesas com demanda e consumo de energia elétrica. E a análise econômica vai ser feita a partir da aplicação dos indicadores, que é o valor presente líquido, VPL, a taxa interna de retorno, que é o TR e o PED descontado. Fazendo uma breve contextualização de alguns conceitos importantes para a metodologia dessa pesquisa, como eu falei anteriormente, para fazer a avaliação do desempenho serão utilizados os índices de mérito. Esses índices de mérito são a produtividade, que pode ser visto na equação 1, que vai mostrar a quantidade de horas, o número de horas que esse sistema está funcionando na sua potência máxima, a taxa de desempenho, que pode ser visto na equação 2, vai mostrar se o sistema está operando conforme o esperado, conforme a sua instalação, e o fator de capacidade, que é dado pela razão entre a energia gerada e a energia que seria gerada pelo sistema se ele operasse uma potência nominal na condição padrão, que é aquela de 1.000 ós por metro quadrado, 25 graus Celsius, durante 24 horas por dia. Na análise econômica, como eu também falei, vão ser aplicados os índices de valor presente-lito. Esse valor presente-lito é um método de análise que busca trazer para o presente os valores de fluxo de taxa de um investimento. Então, a partir da aplicação desse valor presente-lito, vai ser possível mostrar se esse projeto vai gerar um retorno ou não. Que no caso desse VPL ser maior do que zero, desse resultado, então, ele geraria um retorno, e se for menor do que zero, ele não geraria retorno. A taxa interna de retorno, que vai mostrar qual é a rentabilidade desse projeto, desse investimento. E o payback descontado, que vai mostrar o período que deve ser esperado para que se tenha o retorno do investimento. No caso, quanto menor o payback, mais atrativo seria esse investimento. Quanto à metodologia da pesquisa, conforme pode ser visto nesse fluxograma da figura 3, ele está dividido em seis etapas. A primeira etapa trata-se da coleta de dados. Essa coleta de dados é feita junto com a superintendência de infraestrutura da UFESA. E eles disponibilizaram todas as informações das usinas, o monitoramento que é feito atualmente, as informações técnicas, e também os dados da estação meteorológica que a UFESA possui. A análise vai acontecer mostrando a geração de energia no ano 2021, mas vai analisar o consumo da UFESA no ano 2019, já que em 2020 e 2021, as atividades da UFESA não aconteceram presencialmente, a maioria foi remotamente, em decorrência da COVID. Então, para se ter informações mais fiéis do consumo da UFESA, vai ser feita no ano de 2019. A segunda etapa trata-se do tratamento dos dados relativos às usinas fotovoltaicas. Então, esses dados são para verificação do desempenho, e para isso também serão utilizados os dados da estação meteorológica da UFESA. Bom, então, para verificar o desempenho, é necessário encontrar também a energia estimada de cada uma das usinas, que pode ser feita a partir da utilização da equação 6. E é possível perceber que um dos fatores que vai influenciar nessa energia estimada é a irradiação média no plano inclinado. Para obter esse valor, uma vez que cada usina possui suas características específicas de inclinação, desviazimutal, serão utilizados os dados da estação meteorológica da própria UFESA. Nessa estação, um dos fatores que é captado nessa estação meteorológica é justamente a radiação no plano horizontal. Então, essa radiação no plano horizontal vai ser utilizada para posteriormente encontrar a irradiação no plano horizontal e, então, a irradiação no plano inclinado, que é o que a gente precisa encontrar para estimar, para encontrar a energia estimada. Então, esses dados de irradiação global, eles são registrados a cada 5 minutos na estação meteorológica da UFESA. Então, serão utilizadas as equações 7 e 8 para encontrar, a partir desse valor de irradiação global é encontrada a irradiação média mensal instantânea, nessa equação 7, e, posteriormente, a irradiação no plano horizontal pela equação 8. Então, depois desses valores no plano horizontal, vai ser utilizado um software, que é o software de irradiação, que eu consigo entrar com os valores de irradiação no plano horizontal, o valor de inclinação de cada usina específica e desvio de irradiação de cada uma delas. E, então, é possível estimar o valor de irradiação solar média no plano inclinado, que é o que a gente procura. A terceira etapa trata-se do tratamento dos dados relativos ao consumo e demanda. Então, a UFESA é dividida em dois campos, o leste e o oeste, a tensão de fornecimento de 3,8 KV, está enquadrada no subgrupo A4, e a modalidade tarifária adotada é a verde. Então, foi recolhido junto com, assim, também, todas as faturas de energia do ano 2019, que assim foi ter toda essa análise do consumo mensal e também fazer o levantamento dos custos da unidade consumidora com energia elétrica. Então, como eu encontrei, todos falaram de energia estimada, né, depois de encontrar irradiação no plano inclinado, eu vou poder aplicar, então, os índices de médio para, a partir disso, fazer a avaliação do desempenho das usinas. Vai ser feita também a análise do impacto, como falei anteriormente, então, depois de levantar todos aqueles dados com as faturas, né, de energia da UFESA, vai ser levantado os dados da geração fotovoltaica e os dados de demanda da universidade, e, então, vai ser possível calcular quais são os custos que são evitados devido a essa compensação e os custos que são evitados devido a redução de picos diurnos de demanda, por causa da instalação dos sistemas. E, por último, vai ser feita a análise econômica dos sistemas, a partir do levantamento de todos os dados que já foram feitos dos custos de cada uma das usinas, então, vão ser aplicados aqueles indicadores econômicos e para ser feita a análise. Então, quanto aos resultados esperados, tem-se a identificação dos fatores que afetam a implementação desses sistemas nos prédios públicos atendidos em média tensão, o acompanhamento do desempenho das usinas, que já estão instaladas na UFESA, então, vai ser proposto um modelo de gestão de acompanhamento da geração solar no campus, vai ser traçado um perfil de consumo da consumidora, analisar a influência da inserção com as despesas, com o consumo e demanda, e a análise econômica, que vai ser possível entender se é viável estender esses projetos no campus e se os novos modelos de tributação, eles podem impactar nessa viabilidade. aqui são algumas referências que foram usadas e obrigada. Opa, Isabel, então, parabéns pela apresentação, eu vou abrir aqui a sala para os demais colegas, momento de admissões, alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Isabel, aqui é o professor Isaac. tem uma curiosidade que é para saber desses passos que você colocou na metodologia, se algum deles já foi executado em relação a essas propostas e tal. Vamos lá, vou só colocar aqui para ficar mais fácil. Tá bem. Pronto. Então, já foram coletados todos os dados, tudo que vai ser preciso nesse trabalho, junto com a CIM. os tratamentos desses dados já foram feitos, as tabelas já foram todas montadas, porque são várias etapas, né? Primeiro, eu tenho que, todos os meses, fazer o levantamento de geração de todas as usinas e, posteriormente, fazer aquele tratamento de dados da estação meteorológica. Então, todos os meses, eu fiz o acompanhamento, agora, vai ser o último, né? Em dezembro, termino o acompanhamento o ano inteiro. E aí, agora, a partir de agora, vai ser realmente só fazer essa quarta, quinta e sexta etapa, porque todos os dados já foram coletados. Entendi. E todas as tabelas já estão prontas, já foram feitas todas, as análises de fatura de energia, já foram, já está tudo separado nas tabelas também, para entender o consumo, traçar o perfil de consumo, tudo isso. Eu gostei da dinâmica que você fez a respeito do fluxograma de cada etapa, você colocar o próximo slide descrevendo melhor essa etapa do fluxograma, achei bem interessante. Tu pode colocar no slide 8, por favor, só uma coisa rápida. Certo. Nesse slide 8, como você está colocando a nomenclatura de cada item da equação, a interação é de você reduzir um pouco mais também, poderia ser, sabe? Por exemplo, esse n do painel, como você está descrevendo embaixo o que é n painel, talvez você poder colocar só np, por exemplo, para não ficar uma equação muito grande. Já que você está descrevendo, sabe, embaixo o que é cada ponto da equação, então, talvez fosse interessante, na apresentação, ou trabalho escrito mesmo, você colocar uma equação mais reduzida, e embaixo já tem descrição mesmo, então, fica melhor, fica melhor se não tiver tão grande a equação. Mas, é só isso mesmo, parabéns pela apresentação, certo? Muito segura, mostra que você realmente está fazendo tudo bem direitinho, o trabalho, e passo a palavra para o professor Humberto. Opa, então, obrigado, Zé, pelos comentários, alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero só comentar que eu gostei muito da apresentação que você fez, Zé, Zé, realmente, como o Zé que falou, você estava muito segura no que você estava falando, foi concisa, não enrolou muito, até porque o tempo não dá, e o seu resumo, pelo que eu vi aqui, está muito bem escrito, viu, parabéns aí para você e para os seus orientadores. Obrigada. O resumo do trabalho? Da qualificação? Não, o resumo que você mandou, né, para você ver o seu trabalho. Ah, sim, entendi. Tá, obrigada. Eu tenho, eu tenho duas perguntas. Sim. Coloca no slide que você botou aquele fluxograma, por favor. Tá. Aqui. Pronto. Aí, nesse slide daí, eu queria que você me explicasse, que normalmente acontece isso, mas eu queria que você explicasse, quais foram as dificuldades que você teve para obter os dados dos painéis fotovoltaicos, do sistema fotovoltaico, e as dificuldades que você obteve para encontrar os dados, obter os dados da estação meteorológica. A parte mais complicada foi a UFESA dar o retorno de algumas coisas. No mais, no mais, foi tranquilo para obter os dados. Porque a parte, a gente entrou em contato com a UFESA, eles disponibilizaram, e eu só montei, fiz a metodologia de como é que eu ia achar, porque quando eu vi a equação da energia estimada, eu vi que eu tenho que encontrar a inclinada, a irradiação do plano inclinado. Então, a dificuldade foi como é que a gente vai encontrar isso, porque existem vários métodos que podem ser utilizados. Então, assim, a dificuldade foi até chegar no plano horizontal para depois ver que eu ia utilizar o software, o radiação. Existem vários, eu fiz algumas reuniões com o professor Ednard para a gente decidir qual método eu ia utilizar, porque existem algumas equações que são utilizadas para encontrar essa irradiação no plano inclinado, que usa radiação difusa, que usa uns focos muito avançados. Só que aí a gente fez algumas reuniões e decidiu que não, eita, que não era o objetivo do trabalho. Então, esse software ele é bastante utilizado na literatura, então, na academia. Então, assim, a gente poderia utilizar ele e encontrar um resultado que fosse fiel, assim. Então, no máximo, só o processo que às vezes é um pouquinho complicado para encontrar algumas coisas, principalmente quando o trabalho está remoto, então, às vezes você acha que com alguma pessoa consegue uma informação e não consegue, é com o outro, então, foi mais isso mesmo. Mas foi, não tem tanta dificuldade nem. Aí, só para finalizar, quando a gente faz um projeto de um sistema fotovoltaico, normalmente a gente faz uma previsão, né, do desempenho, da energia gerada e tal. Nessa análise que você fez, o que você esperava aconteceu, ou seja, a geração da energia, o impacto que deveria causar aconteceu, e se não aconteceu, o que você, você tem ideia do motivo? Então, professor, aconteceu, inclusive aconteceu uma coisa que eu já esperava, por exemplo, a gente faz, eu estou fazendo um acompanhamento isolado, né, de cada uma das usinas, e aí, quando eu fui, eu vou aplicando a cada mês esses índices de mérito para poder avaliar como é que está. Quando eu apliquei em uma dessas usinas, estava dando um valor totalmente diferente, porque esses índices de mérito vai justamente mostrar isso, né, a realidade do que era para ser. E aí, eu fiquei sem entender, estava dando um valor muito diferente. O que acontece? Uma das usinas estava há muito tempo, uma das strings, ela foi desligada, deu um problema, foi desligada, e a oferta passou meses sem perceber isso, muito tempo, foram perceber quase um ano depois. Ou seja, esse trabalho, ele está mostrando justamente que deve ser feito um acompanhamento, porque esses problemas, eles podem acontecer, e se não tivessem feito um acompanhamento regular, esses problemas ele poderia estar gerando muito mais e por alguma, eu pensei assim, uma falta de acompanhamento deixou de gerar, entendeu, para a universidade. Então, realmente está acontecendo o que a gente esperava, né, a importância desses acompanhamentos que devem acontecer. Muito bom, obrigado. Excelente trabalho, parabéns para você, parabéns para os orientadores. passo a palavra para o Humberto. Ok, então, obrigado, professor Hidalmi. Então, na sequência, né, desejo parabéns a Isabel. Isabel, será que a apresentação é bom saber que o professor Eddard teve a sabedoria junto com você de usar a própria oferta como laboratório, né, a própria usina fotovoltaica, que é um laboratório, e que extraiu muitos resultados, né, e muitos artigos científicos e publicações a partir dessas usinas fotovoltaica da nossa UFES aí. Parabéns, viu, Isabel? Muito sigo na apresentação, vou te mandar a sua apresentação. Obrigada. Ok? Então, na sequência, eu vou pedir a Isabel para ela fazer a desconexão aí, né, e a próxima apresentação será da da aluna Vitória Carolina Carvalho do Nascimento, né, a Vitória é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Rural do Semiárido, e atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES. E a Vitória vai apresentar o trabalho dela, cujo título é Estudo da Influência Influência de Fatores Externos no Desempenho de Sistema de Fotovoltaico Conectado à Rede de BT e utilizando o software ATP. Então, a palavra está com você, viu, Vitória? Você tem 15, 10 minutos e na sequência faremos as admissões. Certo, vou projetar aqui a apresentação. Conseguem me ouvir? Já conseguem ver a apresentação? Sim, sim. Pronto. Pronto, obrigada. Bom, e o título da minha dissertação é Estudo da Influência de Fatores Externos de Desempenho de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede de Baixa Tensão utilizando o software ATP. Meu trabalho possui orientação do professor Bernardo Pereira e coorientação da professora Fabiana Varela. O sumário desta apresentação consiste em introdução com o objetivo da dissertação seguida da revisão da literatura tratando da influência dos fatores externos de radiança e solar, temperatura e sombreamento do desempenho dos sistemas fotovoltaicos. Posteriormente, serão abordados os materiais e métodos de trabalho com as etapas da pesquisa e o processo e técnicas de coleta de dados. Em seguida, será tratado sobre os resultados abrigidos em andamento e esperados com a conclusão do trabalho e, por fim, as referências que foram utilizadas até então. De acordo com o Balanço Energético Nacional 2021, em 2020, a participação de pontos renováveis na matriz elétrica brasileira atinge 84,8%, com o destaque para a energia solar fotovoltaica, que apresentou um crescimento de 61,5% na geração de energia elétrica comparado ao ano anterior, 2019. Também em 2020, há um aumento expressivo de 137% na geração distribuída de energia elétrica e que compreende especialmente o setor da energia solar fotovoltaica conectada à rede, correspondendo a 90,4% em 2020, o que agarreta desafios referentes aos aspectos técnicos de qualidade e de segurança do sistema elétrico. Dentre os desafios da energia solar fotovoltaica, verifica-se também a referência de fatores externos, de forma que a eficiência do sistema é significativamente impactada, reduzida em condições desfavoráveis, como baixa radiança solar, altas temperaturas e a existência de sombreamento nos módulos. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho consiste em desenvolver um modelo computacional no software ATP para a realização de simulações e também estudo do funcionamento do desempenho de sistemas fotovoltaicos conectados à rede de baixa tensão diante da interferência dos fatores externos de radiança solar, temperatura e sombreamento. Conforme mencionado, o desempenho dos sistemas fotovoltaicos, ele é substancialmente afetado por fatores externos. Dentre eles, a irradiança solar apresenta destaque, uma vez que se trata do agente base do efeito fotovoltaico. A figura 1, ela apresenta a curva corrente e vai sua extensão do módulo fotovoltaico do modelo CS3U-345P da caneta solar conforme a variação de radiança solar. Então, conforme a figura 1, a variação da irradiança solar modifica proporcionalmente a corrente por circuito, de forma que maiores valores de radiança solar ocasionam maiores valores de corrente por circuito, uma vez que os elétrons recebem mais energia dos fótons e também são obtidas maiores tensões de circuito aberto. No entanto, esse efeito é bem menos significativo quando comparado ao efeito na corrente por circuito. A temperatura também consiste em um fator externo que afeta significativamente o funcionamento e o desempenho dos sistemas fotovoltaicos. A figura 2 apresenta a curva corrente e vai sua extensão do módulo fotovoltaico também, o modelo CS3U-345P. Agora, conforme a variação de temperatura. Então, conforme a figura 2, o efeito da temperatura ocorre de forma que elevadas temperaturas ocasionam uma queda significativa na tensão de circuito aberto e, por outro lado, ocasionam um leve aumento na corrente por circuito, uma vez que altas temperaturas ocasionam a redução da largura da banda de energia, fazendo com que a maior quantidade de fótons tenha energia suficiente para formar vários PN na célula fotovoltaica. No entanto, esse efeito é menos significativo quando comparado ao efeito ocasionado pela irradiância solar. Quanto ao sombreamento dos módulos fotovoltaicos, mesmo que parcial, ele ocasiona variações nas características elétricas dos arranjos fotovoltaicos, tendo como consequência a redução do desempenho do sistema, que está diretamente relacionado com a redução da corrente gerada e também risco de danos ao módulo parcialmente sombreado, uma vez que a potência gerada é dissipada no local afetado pelo sombreamento, havendo intensa produção de calor com possibilidade de ruptura do vidro e fusão do material. Esse fenômeno é denominado hotspot ou ponto quente. Para minimização desse efeito, conecta-se em anteparalelo com o arranjo de células fotovoltaicas, diodes de bypass, diodes de passagem, para que seja possível o desvio dessa diferença de corrente. Para o desenvolvimento da dissertação, serão seguidas cinco etapas principais, dentre elas a fundamentação teórica, modelagem, simulações, comparação e validação do modelo. Então, conforme a figura 3, que apresenta a estrutura metodológica do trabalho, inicialmente foi realizada a fundamentação teórica, seguida da modelagem matemática e computacional, com a implementação do equacionamento obtido na modelagem matemática no software ATP. Na terceira etapa, que está em andamento, estão sendo realizadas simulações para análise do funcionamento do sistema modelado e posteriormente serão realizadas simulações para análise da influência dos fatores externos e radiança solar, temperatura e sombreamento no desempenho do sistema fotovoltaico. Na análise do sombreamento, serão considerados os arranjos paralelo e série e para o caso do arranjo série, serão analisados os casos sem e com o diodo de bypass. A quarta etapa do trabalho tratará da comparação entre os resultados obtidos nas simulações e os dados de referência, que consiste nas informações da ficha de dados de fabricando do módulo em estudo e, por fim, após a análise comparativa e verificação da coerência dos dados, será realizada a quinta etapa do trabalho, que consiste na verificação da validade do modelo proposto no trabalho. quanto aos dados utilizados no trabalho, a referência aos dados da ficha de informações de fabricando o módulo fotovoltaico modelo CS3U345P, que são as curvas características já apresentadas nas figuras 1 e 2 e as características elétricas e de temperatura apresentadas respectivamente nas tabelas 1 e 2. Então, conforme a tabela 1, o modelo contemplado no estudo apresenta máxima potência nominal de 345W, tensão de circuito aberto de 46,1V e corrente por circuito de 9,44A. E, conforme a tabela 2, este modelo possui os seguintes coeficientes de temperatura, menos 0,38% por grau Celsius para máxima potência nominal, menos 0,31% por grau Celsius para tensão de circuito aberto e mais 0,05% por grau Celsius para corrente por circuito. Quanto aos resultados já obtidos com o levantamento da fundamentação teórica, foi possível, além do maior conhecimento e aprofundamento em trabalho já desenvolvido na área de estudo, realizar a modelagem matemática do sistema fotovoltaico. Então, com a implementação do equacionamento obtido na modelagem matemática no software ATP, foi possível realizar a modelagem contacional do arranjo do sistema fotovoltaico, de forma que com a modelagem dos principais componentes do arranjo, sendo eles o módulo fotovoltaico, o conversor boost, o controle de rastreamento de máximo potência, o inversor, o sistema de sincronização com a rede, indutor de acoplamento e a rede de energia elétrica de baixa tensão, espera-se simular e analisar o funcionamento do sistema modelado, que é a etapa em andamento agora do trabalho. Com a simulação da variação dos fatores externos, espera-se verificar seus respectivos efeitos no funcionamento e no desempenho do sistema fotovoltaico, de forma geral, com a realização das simulações com a modelagem proposta no trabalho, espera-se obter resultados de forma a observar os seguintes comportamentos. A variação da irradiança solar, ela afeta proporcionalmente a corrente por circuito no módulo, ocasionando menor impacto na tensão de circuito aberto, de forma que maiores correntes por circuito e também tensões de circuito aberto, assim como maior desempenho do sistema, são obtidos para maiores valores de irradiança solar. Quanto à temperatura, o seu efeito ocorre de forma que elevadas temperaturas impliquem uma queda significativa da tensão de circuito aberto e somente um leve aumento na corrente por circuito, tendo como consequência a redução do desempenho do sistema. Enquanto que baixas temperaturas permitem a tensão de maiores tensões de circuito aberto e também de maiores potências para o mesmo valor de irradiança solar. E quanto ao sombreamento, ao seu efeito no funcionamento e no desempenho do sistema fotovoltaico, ele mesmo que parcial ocasiona variações nas características elétricas do arranjo, de forma que a corrente gerada pelo módulo sombreado, afetada pelo sombreamento, ela será inferior quando comparada à gerada pelos demais módulos do arranjo. Então, para o arranjo paralelo dos módulos, espera-se a verificação da redução da corrente individual do módulo sombreado e para o arranjo série, a limitação da corrente de todo o arranjo. Uma vez que a corrente de todo o arranjo deve ser a mesma, implicando a menor geração de energia elétrica do sistema. Ainda na análise do sombreamento, na simulação da conexão de diode bypass, espera-se verificar a atuação desse componente como um caminho alternativo para a corrente elétrica, permitindo a limitação da dissipação de potência, tendo como consequência a redução das perdas e também do risco de dano ao módulo fotovoltaico, não ao módulo sombreado. Por fim, com a análise comparativa entre os resultados das simulações e as informações de fabricante, espera-se verificar a confiabilidade e a validade da modelagem proposta para a representação do sistema do software fotovoltaico conectada à rede de baixa tensão. Essas foram as referências utilizadas até então e eu finalizo a minha apresentação. Então, parabéns, Vitória, pela apresentação. Está aberta a sessão para as admissões do pessoal da plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isabel? Vitória. Vitória, desculpa. Vitória. Eu quero. Oi, Daniel. Oi, Vitória. Parabéns, excelente trabalho, bem interessante mesmo. Eu tenho uma dúvida com relação ao uso do ATP, né? Porque você está simulando esse sistema lá no ATP. Aí, como é que você consegue colocar os fatores externos lá no ATP? Por exemplo, a temperatura, a variação dela, o sombreamento. Como é que você consegue fazer isso daí? Pronto, eu estou fazendo a simulação no software, eu consigo tanto utilizar blocos, como eu estou utilizando também a linguagem models. Então, eu consigo criar, como se assim, o código, inserir no bloco para fornecer as características de cada componente e também do ambiente. Ah, excelente. Mas, no próprio ATP, ele já tem os blocos já programados para você poder variar a temperatura, fazer sombreamento ou você teve que criar isso daí? Eu estou utilizando, por exemplo, o software, o pacote, de uma forma geral que foi passado para mim, ele disponibiliza de alguns exemplos, são modelos. Então, eu consigo aproveitar essas informações de exemplos já disponibilizados pela própria plataforma, pelo próprio software, mas também preciso fazer as alterações, eu preciso criar blocos para poder adaptar ao meu estudo de casa. Ah, perfeito, estou satisfeito. Passo a palavra para o Humberto. Alguém quer fazer alguma pergunta para a aluna Vitória? Eu acho que ninguém se pronunciou, então, mais uma vez, Vitória, parabéns por ter muito o seu trabalho, implementação computacional, é extremamente importante para ver esse estudo. Mais uma vez, só tenho um parabéns a vocês e o orientador. Ok? Obrigada. Vou entrar aqui à apresentação. Indo na sequência da próxima apresentação, né, será apresentada pela aluna Carolina Rodrigues Linho, né, a Carolina é... Está pegando agora sim. Samantha? Oi, não, que eu tinha falado só para elogiar a Vitória, que está muito bem escrito, foi muito bem apresentado o trabalho. Parabéns, Vitória e os orientadores. Obrigada. Então, na sequência, a próxima apresentação será feita pela Carolina Rodrigues Linho, Carolina é graduada em Engenharia Eletra pela Universidade Federal Rural do Semiário e também aluna do PPGE e o título do trabalho dela é a análise da potência recebida do sinal digital de TV na cidade de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Então, Carol, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação e... Bom dia a todos novamente, eu vou abrir aqui a apresentação. Só um espaço aqui, Carol. Sim. Tanto a Vitória como a Isabel pode fazer pergunta também, viu? Está aberta a plateia. Está certa? Ok. Só me confirmem se vocês estão conseguindo me escutar e ver a apresentação? Estou sim. Sim, eu estou. Obrigada. Então, bom dia a todos. Eu sou Caroline Rodrigues, sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFESA, da linha de pesquisa Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado. O meu orientado é o professor doutor Humberto Dionísio de Andrade e co-orientador professor doutor Antônio Sérgio Bezerra Sombra. Então, um dos trabalhos que eu desenvolvi no meu mestrado foi a análise da potência recebida do sinal digital de TV na cidade de Mossoró através de modelos de propagação. e aí eu vou fazer... Carol, o que eu coloque no modo apresentação? O slide? Eu coloquei no modo apresentação. Alguém está aparecendo para os senhores no modo apresentação ou não? Não, está lá. Carol, você coloca e bota em outra tela. Isso. Tem que apresentar a tela que você está vendo? Eu vou fazer... Espera aí, só um minuto. Eu vou encerrar. Isso. E abre de novo e coloca a que você colocou para apresentar. E vou colocar a tela inteira que é mais fácil. Aí vocês veem. Eu acho que dá certo. Show. Melhor? Pronto. Agora foi. Bem melhor. Continuando. E aí eu vou fazer uma breve introdução do conteúdo, apresentar os materiais e métodos, resultados e discussão e conclusão do trabalho. O sinal analógico de TV, ele foi completamente desligado da cidade de Mossoró no dia 9 de janeiro de 2019. É um processo que ainda está acontecendo, o desligamento analógico no Brasil ainda está acontecendo, não são todas as cidades que já tiveram sinal analógico do sistema de TV aberta desligado, mas em janeiro de 2019 foi concluída a primeira etapa desse desligamento e Mossoró foi uma das cidades que foram contempladas. E aí, a partir dessa data, o sistema de transmissão de televisão aberta passou a ser exclusivamente digital. e aí, através de medição em campo, é possível analisar a propagação de ondas de rádio na região e ver se esse sistema de transmissão está operando de acordo com o que é esperado, de acordo com as normas estabelecidas. E aí, o objetivo do trabalho é apresentar valores medidos da potência recebida do sinal digital de TV em Mossoró e comparar com valores estimados por modelos de propagação do espaço livre, Okumura Ata e a recomendação Iturp 1546 versão 6. E aí, a partir dessa comparação, identificar o modelo de propagação que fornece estimativas mais próximas dos valores medidos e, portanto, é mais adequado para essa região. Materiais e métodos. O sistema de transmissão escolhido para ser analisado foi uma estação geradora de radiodifusão de sons e imagens uma estação de TV que ocupa o canal 47 no espectro com a largura de banda de 6 MHz que vai de 668 a 674 MHz e tem uma frequência central de 671 MHz. E aí, o sistema de transmissão é composto por um transmissor que tem uma potência de operação de 0,3 kW, uma linha de transmissão de 62 metros que tem atenuação de 1,796 dB por 100 metros e perdas acessórias de 0,25 dB. A antena de transmissão tem uma polarização elíptica, um ganho de 4,24 dBd, uma altura de aproximadamente 52 metros e uma máxima potência efetiva e radiata de 0,58 kW. no sistema de medição foi utilizado um analisador de espectro para medir a potência do sinal em dBm, uma antena de recepção digital que possui um ganho de 4 dBi e opera tanto nas faixas de VHF como UHF. Nesse caso, a gente está utilizando essa faixa de UHF que é essa faixa de 668 a 674. Essa antena foi acoplada ao analisador de espectro para medir o sinal e ela foi posicionada sobre um mastro de 3 metros. Também foi utilizado um GPS para registrar cada coordenada, as coordenadas exatas de cada local onde ocorreu a medição. E para decidir definir os locais que foram realizadas as medições foi utilizada uma metodologia onde foram traçadas radiais a partir daqui da torre de transmissão na figura 2 é mostrada o ícone vermelho que é a torre de transmissão e a partir dessa torre foram traçadas radiais com espaçamento de 15 graus. Também foram traçados 10 círculos concêntricos com raios de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quilômetros que estão dentro da área de cobertura do sistema da estação de TV e estão na área urbana de Mossoró. E aí os pontos de medição eles estão localizados justamente na interseção dessas radiais com os círculos concêntricos. E aí foram distribuídos inicialmente 20 pontos de medição em 3 radiais nessas 3 radiais elas foram escolhidas por possibilitarem um número de medições maiores dentro da região urbana de Mossoró e aí ser possível de analisar melhor a perda do sinal com a distância. Resultados e discussão. A NBR 15.604 de 2020 televisão digital sobre receptores ela estabelece um limiar de recepção em menos 77 dBm. E aí os dados obtidos das medições registraram o nível de potência que vai de menos 77 a menos 36 dBm em raio de distância da torre de transmissão de 1 a 9 quilômetros. Então não foi até 10 aqui na figura 2 é possível ver que as medições no máximo elas ocorreram até 9 quilômetros. E aí a partir desses dados de medições foi concluído que os valores medidos eles atendem ao limite da norma da NBR 15.604. Os valores de potência recebida também foram estimados através por modelos de propagação e aí foi utilizado o modelo do espaço livre que utilizou a equação 1 para estimar a potência recebida. O modelo Okumura-ata que prevê tanto para a área urbana quanto para a área suburbana utilizando as equações 2, 3 e 4 e a recomendação ITU que é um documento que fornece todo o procedimento para calcular a potência recebida. Na figura 3 é apresentada uma comparação dos valores medidos e dos valores estimados da potência recebida. Então apresentar a potência recebida em dBm em função da distância em quilômetro. E aí envermer esses pontinhos predição de dados medidos em vermelho tem as estimativas pelo modelo de propagação no espaço livre em azul é o modelo Okumura-ata para a área suburbana em verde é o modelo Okumura-ata para a área urbana e não é possível identificar bem direitinho porque as estimativas da recomendação ITU estão sobrepondo já que eles apresentam estimativas muito próximas na própria recomendação ITU ela fornece um método aproximado do modelo Okumura-ata para a área urbana então já era esperado que esses resultados eles fossem bem próximos então a partir desse gráfico é possível ver que tanto o modelo Okumura-ata como para a área urbana como a recomendação ITU a partir de aproximadamente 5 km eles já fornecem estimativas abaixo do linear de recepção que é menos 77 dBm e o modelo Okumura-ata para a área urbana a partir de aproximadamente 9 km passa a fornecer estimativas abaixo de menos 77 dBm a tabela 1 ela apresenta a avaliação dos modelos de propagação através dos parâmetros do erro médio absoluto e raiz quadrada do erro médio que é o RMSE então dentro dos casos analisados dos modelos de propagação analisado o que forneceu os menores valores de erro foi o modelo Okumura-ata para a área suburbana o erro médio absoluto foi de 4,94 e o RMSE de 6,04 então o artigo ele apresentou um estudo do sinal digital de TV do canal 47 na cidade de Mossoró os valores medidos mostraram que o nível de potência está em conformidade com o linear de recepção de menos 77 dBm que é estabelecido na norma NBR 15.604 se eu não me engano e dentre os modelos que foram analisados o modelo Okumura-ata para a área suburbana foi o que apresentou as melhores previsões nesse caso aqui específico estudado com valor de erro médio absoluto de 4,94 e RMSE de 6,04 Obrigada pela atenção e eu estou disponível para quaisquer dúvidas Então parabéns Carol pela apresentação e passo a palavra para os membros da quarta e para os seus só finalizar aqui Carol deixei deixei pode deixar para alguém queira finalizar o final Pronto Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero Carol pode colocar no slide 10 por favor É uma sugestão a respeito dessa figura na figura 3 você destacar esses limiares de 75 menos 77 dbm porque fica melhor de visualizar onde exatamente os modelos estão abaixo disso vai ser tipo aquela linha do menos 10 quando a gente coloca lá do S1 fazer a mesma coisa para esse gráfico fica melhor a visualização Entendi No mais era só isso Parabenizar pela apresentação e pelo trabalho também você ser orientador Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vou só parabenizar novamente os trabalhos de hoje pelo menos todos foram muito bons estão bem escritos as apresentadoras dominam o que elas se propõem é muito bom ver isso e só tenho a parabenizar tanto você Carolina quanto seu orientador por esse trabalho certo? Espero que dê muitos frutos e artigos para vocês Amém Obrigado professora Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tenho então inicialmente parabéns realmente um trabalho muito interessante o primeiro trabalho que a gente fez aqui no nosso mestrado nessa linha de trabalho foi feito por Henry alguns anos atrás não sei se Humberto lembra e ele fez uma coisa semelhante só que não aqui ele fez em Vitória né e ele viajou até lá porque ele conhecia o pessoal lá e a gente aqui não tinha ainda TV digital então ele fez fazer lá e fez um processamento enorme para verificar esse trabalho dele e o seu foi mais ou menos na mesma linha e isso é muito bom porque a gente está abrindo mais leques de possibilidades aqui né Sim Primeiro eu vou fazer uma observação eu tenho impressão de que a pronúncia do modelo não é Okumura Ata e às vezes você fala Okumurata né eu tenho impressão que o nome é Okumura Rata mas depois você deu uma picadazinha nisso daí porque algumas vezes no japonês o H ele tem um som de R algumas vezes eles não tem som de R eu sei porque quem assiste anime Naruto sabe disso né às vezes acontece uma coisa dessa Conheço Uma observação professor Obrigada A segunda pergunta que eu queria fazer é o seguinte você chegou a fazer alguma simulação ou você fez medidas e fez o levantamento dos dados para você fazer esses cálculos estimados chegou a fazer alguma simulação sobre o sistema Eu não cheguei a fazer simulação não assim de como a propagação ocorre no meio né Não não cheguei a utilizar um software para fazer a simulação No meu trabalho foi análise através dos modelos de propagação e eu utilizei os cálculos utilizando as equações que são fornecidas né que é um método mais esses modelos de propagação eles são mais fáceis de de calcular de utilizar e fornecem boas estimativas e através e utilizei um software mas foi para fazer uma utilizar métodos de interpolação e aí eu acabei não utilizando apesar de que no início eu foi uma ideia utilizar um software para simular a propagação do sinal na região Porque eu acredito que dê para fazer simulação de duas maneiras uma é assim tem vários softwares já dessa nessa área daí né um deles inclusive um aluno meu de TCC ele apresentou um trabalho foi bem bacana e utilizou um software só que o software era pago mas eu acredito que teve até algum com alguma versão gratuita que seja possível usar para isso daí e o outro que é uma coisa que me passou pela cabeça será que o HFSS não faria isso também e a gente poder simular alguns ambientes como por exemplo ambiente chuvoso ambiente com vegetação algum tipo de solo não sei eu tenho interessante é possível sabe eu tive pouco contato com o HFSS se me permite aí pois não o software utilizado foi o software né mas se você utilizar o radio mobile e pegar as bibliotecas né da estratificação das camadas da atmosfera e do relevo e da quantividade do solo né da região de Montoró né é possível fazer isso só que isso aí é um momento posterior né dá outro trabalho digamos assim dissertação de mestrado mas o estudo de predição não sei se você está lembrado dessa palavra né é o estudo de predição na verdade aí fica show né aí você fecha né o modelo empírico com as medições reais é não o trabalho ficou ótimo ficou muito bacana isso daí como eu disse tem um outro leque de opções que abriu para a área de pesquisa na telecom né só para finalizar coloca na figura 3 por favor figura isso pronto aí você tem a potência recebida em dbm né isso a potência recebida em dbm ela pode ser positiva ou ela sempre será negativa ela pode ser positiva mas em geral os sistemas de transmissão eles são projetados para ser o mais eficiente possível então fornecer aquela potência necessária né então geralmente são valores negativos é eu vou eu vou melhorar minha pergunta estou perguntando por que se ela pode ser possível porque você usou aí um eixo começando de mais 40 dbm né indo até menos 100 para você ter um valor de potência recebida positivo vamos botar assim zero né zero dbm significa dizer zero perdas para você ter um valor positivo significaria o que é você está entendendo onde eu quero chegar estou entendendo eu entendi eu acho eu acho que eu entendi na verdade né no caso você está sugerindo que eu não eu não colocasse a escala com esses valores positivos isso porque dá a entender que você não tem perdas e além disso você está no local que você está recebendo o sinal é como se você estivesse tendo uma amplificação espontânea então você enviou um mote e chegou por exemplo 1,1 sim né então pode falar só um esclarecimento essa é uma dúvida que já está sendo as bancas de doutorado o pessoal levanta eu vou repitar o que eu aprendi nas bancas de doutorado é nada de propagação esse negativo porque como é uma grandeza exponencial onde a resposta é através de log então quando você coloca a base né que na verdade log ou db é uma relação de potência quando você coloca uma relação de potência quando o resultado dá menor que 1 quando você joga por log isso dá negativo entendeu ou seja a potência de referência ela faz com que o log fique menor que 1 né o número que vai entrar no log fique menor que 1 e todo o número menor que 1 tem um log negativo entendeu o que eu estou dizendo não isso aí é lógico eu estou perguntando ao contrário porque ela colocou no eixo vertical valores positivos o eixo vertical é olha aí a potência recebida em dbm ela colocou aí o gráfico de menos 100 até mais 40 na verdade o máximo que chega é 0 né então não precisa botar a parte positiva é isso que eu estou alertando é porque essa simplificação não ocorre porque o número é dado final não tem como é você sempre vai ter um valor abaixo de 0 dbm exatamente é tá bom eu agradeço obrigada profissional nada trabalho está muito bom parabéns aí para você parabéns para os orientadores realmente o trabalho é muito bacana porque abre essa margem né que a gente é não trabalha o Humberto é o único que trabalha mais nessa linha daí então parabéns obrigada então vou finalizar né só tenho a agradecer tanto a Isabel como Vitória como Carolina parabéns são excelentes trabalhos aí saber que a gente faz ciência faz pesquisa no semeado e acredito que vamos encerrar agora né exatamente 8h58 conforme padrão aí né de uma hora tranquilo ok Dalmin se quiser encerrar a gravação eu agradeço a presença de todos aí e vamos fazer o nosso evento cada vez melhor né Dalmin isso parabéns a todos mesmo parabéns a todos mesmo tranquilo parabéns a todos parabéns a todos